Música 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 Tchau, tchau. Lá oar, lá oar, lá oar! Hei, não me acertou, vela! Caracupada, vela! Arriba a vida,ец, caracana! Caracupada, vela! Vai, 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 vai! É, caracupada! É, caracupada! É, caracupada! É, caracupada! É, caracupada! E caracupada! Bate-vontade de ser pobre um dia O que ser todo dia Bate-vontade de ser pobre um 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 dia Bate-vontade de ser pobre